Música Não faz confusão, deixa viver a vida na bomba Basta o tempo de dançar até o fim Fica na balada com os amigos até a madrugada acabar Sim! Amém! Amém! Cazou! Amém! 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 Não faz confusão, deixa viver a vida na bomba Basta o tempo de dançar até o fim Fica na balada com os amigos até a madrugada acabar Vem! Tu e comigo tu também Vem! Não fica sem sacanagem, todo meu bem Vem! Tu vira a vida numa boa Pega o teu nome, vem comigo bailar Numa boa Numa boa Uma boa Uma boa Uma boa, uma boa Uma boa, uma boa Ai, 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 meu amor Você me conhece de todos Ai, 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 meu amor Deixa o legal do meu sonho Quando vou comigo na pista Canção, a gente acabou Estrego o teu nome no chão Na passada e o povo se cantou Assim, tenta ficar assim Agora tem um novo copo Segura-se, mas vida não vai Te devorar, que se ação começou Vem, porque domingo Tu também, tu também Vem, porque de semana Já chegou, meu velho Vem, porque da vida É uma boa Cadê a chãs já, você não vai Não a boa Tum-a 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 boa Uma boa, uma boa, uma boa